Em 2021, completamos 50 anos de história Trio Parada Dura anuncia um novo integrante Eu vou mostrar tudo isso pra vocês aqui no canal Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Milheiro Bento, você está aqui no canal TV É, meu sertanejo de canal mais sertanejo do Brasil Bora, já vai deixando o like aí, rapaz Vamos atingir 3 mil likes neste vídeo Dá um like aí, pô, ajuda o nosso trabalho a chegar em pessoas que não conhecem ainda o nosso canal E se inscreve no canal pra você receber atualizações diárias aqui no canal TV, meu sertanejo, vamos atingir 800 mil inscritos Bom, turma, a gente acabou ganhando um prêmio aí de melhor canal de sertanejo do ano de 2020 Pelo Tá Estourado Até o Gustavo Lima comemorou lá que ele ganhou uma categoria neste prêmio Pô, que honra a gente ganhar uma categoria neste prêmio aí também Muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente aí em 2020 Esperem muitas novidades Ainda tem muito vídeo aqui em 2020, então fica com a gente Inclusive, novidade aqui pra vocês Vamos lá se inscrever no nosso canal de podcast A gente acabou de conversar com o Hugo Henrique Lançamos lá o bate-papo com ele Estamos lançando alguns cortes sobre este podcast com o Hugo Henrique O link tá na descrição Bom, turma, como vocês sabem, o trio Parada Dura Eles acabaram tendo uma perca gigantesca aí Neste ano de 2020 Onde o parrerito, ele acabou vindo a falecer, né? Em Belo Horizonte por conta do marbito Covid-19 Você sabe muito bem disso, que muita gente tá morrendo Tem que vir a vacina logo O cantor que tinha 67 anos, ele era diabético, né? Foi diagnosticado com coronavírus E ele estava internado Desde o dia 29 de agosto Ele veio a falecer aí no dia 13 de setembro No caso, essa notícia foi repercutida muitas vezes aí no Brasil Todo mundo, todos os cantores, principalmente da música sertaneja Fizeram homenagens aí para o parrerito E agora, o trio Parada Dura Eles retornam com um novo integrante Onde eu vou mostrar pra vocês aqui Em primeira mão Eles acabaram lançando uma nota As andorinhas voltaram porque não podem E não vão deixar o microfone mudo Charada fácil para os amantes da música sertaneja Que desde 1973 Se acostumaram a ouvir Não uma dupla, mas um trio Caso, o trio Parada Dura São quase 50 anos nos presenteando Com a pura raiz sertaneja Colecionam alegrias, muitas conquistas E infelizmente algumas perdas Todas elas estarão sempre presentes Na alma do trio Parada Dura E com esse sentimento, Leonito se une a Creone e Chonadão Para dar continuidade a uma das mais belas representações da música sertaneja Emocionado, o Creone acabou falando sobre a entrada do novo integrante Que no caso é o Leonito Não vamos substituir o parrerito Ele é insubstituível Como todos os companheiros de trio Vamos dar continuidade a tudo que vivemos Temos a certeza de que nossos companheiros que partiram Estão aplaudindo a escolha Aprovada também pela esposa de Mangabinha Para quem não sabe, o Mangabinha Que é o fundador aí do trio Parada Dura E no caso a esposa do Mangabinha Ela que também faz algumas decisões no trio Parada Dura Leonito enxerga essa oportunidade como uma honra Creone e Chonadão Ainda muito abatidos pela perda de parrerito Falecido em setembro deste ano Vítima do Covid Também entendem que não podem interromper o legado do trio Parada Dura Para quem não sabe, o Leonito já foi integrante do trio Parada Dura Acordeon, Mangabinha Voz e Violão, Leone e Leonito Com vocês Brasil A partir de agora eu tenho a honra de convidar Para alegrar, cantar e encantar esse programa de hoje Trio Parada Dura E acabou saindo depois, né? Para a entrada de outro integrante, lógico O Leonito é o Luiz Lima de Souza Ele é mineiro da cidade de Munhoz Aos 60 anos de idade Volta ao trio Parada Dura Onde cantou por 8 anos Ao lado de Mangabinha e Leone De 2005 a 2015 Período em que Creone, Chonadão e Parrerito Se apresentavam como trio do Brasil Vale a ressalva que Mangabinha Era o detentor da marca trio Parada Dura Então o Creone, Chonadão e Parrerito Que no caso é essa última formação aí do trio Parada Dura Era o trio do Brasil O trio Parada Dura era outro grupo E agora o Leonito ele retorna aí ao trio Parada Dura Então o Mangabinha era o detentor da marca do trio Parada Dura E o Leonito sabe o peso e a responsabilidade de estar no trio É uma honra pra mim Me juntar ao Creone, o Chonadão Para darmos seguimento a esse legado tão importante para o sertanejo Que é trio Parada Dura Começou a cantar profissionalmente aos 19 anos Quando veio se apresentar na noite de São Paulo Formou dupla até ser convidado para integrar o trio O trio Parada Dura teve várias formações A formação atual no caso é o Creone, o Chonadão e o Leonito E agora eu vou falar todas as formações aí do trio Parada Dura pra vocês A primeira formação foi com Delmir, Delmon e Mangabinha Segunda formação, o Creone já entrou aí na formação Barrerito e Mangabinha Mangabinha sempre né, porque ele fundou aí o trio Parada Dura Terceira formação, Creone, Parrerito e Mangabinha Quarta formação, Leone, Leonito e Mangabinha Aí que é onde o Leonito acabou entrando Então ele entrou na quarta formação do trio E na quinta formação, Creone, Parrerito e Chonadão No caso essa última formação quando o Parrerito vem a falecer infelizmente E aí turma, o que vocês acham sobre a entrada do novo integrante no trio Parada Dura? Na minha opinião é muito interessante continuar essa história linda Que o trio Parada Dura tem na música, não só na música sertaneja Acho que todos da música curtem aquele sertanejo raiz do trio Parada Dura É sensacional, a gente que teve a satisfação imensa De poder transmitir duas lives do trio Parada Dura aqui no canal No caso as últimas lives aí com o Parrerito Então a gente fica muito feliz aqui do TV Meu Sertanejo Que o grupo vai continuar Então desejamos toda a sorte do mundo pra eles Eles que comentaram que em 2021 o grupo vai lançar novos álbuns Eles estão preparando muitas coisas interessantes Pra todo mundo, pros amantes da música sertaneja aí, né Então o que vocês acharam? Comenta aí abaixo a volta do Leonito Satisfação imensa ter o grupo aí tocando barco Sei que é muito difícil esse momento Mas tem que agarrar aí um nas mãos dos outros ali E seguir tocando barco aí do jeito que dá com o trio Um abraço aí pro trio Parada Dura E pra todos que gostam do trio Parada Dura Eu nunca vi uma pessoa que não gosta de trio Parada Dura Rapaz, cê tá doido E ó, cês tão vendo aqui que a gente tá improvisando o cenário Primeira vez que eu gravo em pé Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o dedo no like, se inscreve no canal Amanhã tem vídeo novo E tchau, obrigado apertando o botãozinho pra mim Vamos! Tchau, tchau! 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 Obrigado.